E autoriza Fábio Augusto dos Santos de Sá Júnior, vamos embora! Agora é a fera pra Figueirense, Amazonas tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você, ligado com a gente. Encara por ali a marcação do PH, fez o levantamento pro Dudu, pra fora! Encarando a marcação, fez o giro, ajeitou mais atrás, lançamento do Fumaça, Brarito, toque de cabeça! GOOOOOOOL! É da onça, é do Amazonas! É dele, Vini Locatelli, camisa número 11! Devolução pro Cezinha, outra vez o Gledson, já olha pra área, dá aquela fatiada, toque de primeira, Gabriel Conceição girou, bateu! Edson Marden! Já não valia nada, já tava tudo parado com a posição de impedimento, se manda, já traz o Figueira pro campo de ataque! Na perna canhota, ele ajeita, Guilherme Pato, dentro da marcação do Caio Willa, afintou, pé direito, cruzou com desvio, ela vai pra fora! Nesse segundo tempo, é um Amazonas que não consegue contra-atacar. Guilherme Pato pisa na área, leva no fundo, cruzamento fechado, bola tá viva e vai pra fora! Ele contra a marcação do Andriu, solta pra entrada da área, fumaça com liberdade, cortou, pé direito, bateu pra fora! Não consegue, mas recupera essa bola, Maurício, em dois momentos, pra afastar dali, PH, tiro de longe pro gol do Xavier Wilson, cai no canto esquerdo pra defender! Vem aí pra cobrança de escanteio, o Amazonas, levantamento na segunda trave, Wilson! Cabeça cede o lateral pro Figueirense, já cobrado lá pelo Andriu. Lucas Lourenço olhou pra área, fez o cruzamento, toque de cabeça, ela passa à direita do gol do Marden! No Amazonas, mas que vai contribuindo a sua forma também pra essa vitória da Onça Pintada! A pinta Fábio Augusto Santos, a final de jogo no Orlando Scartelli! E aí? .